A manhã do dia 27 de janeiro foi marcada por um culto ecumênico em memória às vítimas do incêndio na Boate Kiss. A tragédia, que vitimou 242 jovens e deixou mais de 600 sobreviventes, completa 10 anos em 2023. A ação foi idealizada pela Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, pelo coletivo de psicanálise e coletivo Kiss que não se repita. Essa programação foi planejada no intuito de reconciliar a cidade com essa história de alguma maneira, colocar em sintonia, colocar a par a cidade do nosso movimento, do andamento, da nossa luta por justiça, da luta por memória. E toda essa programação está repleta de carinho, de amor, que é o sentimento que mais permeia o movimento. Vestida de branco, a comunidade trocou abraços, fez orações e pediu justiça e conforto aos envolvidos. Eu acho que a gente tem que ir contra um movimento que é natural, de um certo cansaço de parte da cidade, em relação à tragédia que as pessoas veem como um estigma. Mas eu acho que mais do que um estigma, é uma cicatriz. É uma cicatriz que todos nós que somos daqui temos, que a gente tem que assumir, para que essa cicatriz nos lembre sempre de que a gente tem que ser a cidade da justiça, tem que ser a cidade contra o esquecimento que nos permite evitar que a gente cometa novos erros. Então, acho que esse dia é um dia de acolhimento, é um dia de recuperação da empatia pelas famílias. A ação reuniu dezenas de pessoas no centro da cidade. O momento foi marcado por memória às vítimas e solidariedade aos sobreviventes e familiares. O dia 27 de janeiro marcou a nossa vida e esses 10 anos tem um simbolismo muito forte para a nossa universidade, para a nossa cidade e para o país como um todo. É um momento de reflexão. Outras atividades também foram realizadas durante a semana que marca os 10 anos da tragédia. Entre elas, colagem de frases e fotografias, exibição de documentário e vigília na madrugada deste dia 27.